Fala galera, tranquilidade? Bruno Nara trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje né, tô fazendo um inbox e um review também né, do novo brinquedo que chegou pra mim de Airsoft aí né, vou tá mostrando pra vocês ele aí ó, dá uma conferida. Então galera, isso mesmo aí né, acabou de chegar pra mim aí o meu falzão né, FN-Fal, conhecido como 7,6, até, muita gente conhece ele aí ó, da H1, Eco1, Eco1, como vocês preferirem aí falar, estão vendo ele aí ó, show de bola, é, eu comprei ele na Casa Mata galera, pô, pra quem não conhece esse site aí, pô, nunca tinha comprado não, falei, pô, vou comprar ver qual é né, vi esse falzão lá, eu gostei, forte, pô, imponente, olha o tamanho da criança, aí que delícia, pode tá vendo ele aí ó, aí eu falei, pô, vou comprar ver qual é, pô, se falar, show de bola no atendimento, pode ligar pra lá que os caras te dá a moral, não tô fazendo propaganda não né, os caras não tão me pagando nada, não tô fazendo propaganda não, só tô passando o bisu pra vocês que lá é show de bola, comprei na quinta-feira, chegou na sexta, sem sacanagem, depositei o dinheiro, quarta noite, quinta de manhã bateu, eles enviaram na quinta, sexta-feira chegou na minha casa, então o que que vem nele aqui galera, ele vem com dois carregadores, dois carregadores aí de metal, é, vem a bateria aqui ó, podem tá olhando a bateria aqui, ela é 1200 amperes, 8.4 volts, carregador da bateria, vocês podem tá olhando aí ó, carregador, é, vem uma vareta, deixa eu tirar essas paradas aqui ó, vem a vareta de limpeza né, a vareta de limpeza aí, fazendo a manutenção no armamento, aqui vem as notas fiscais né, que não pode faltar, pô tudo certinho, veio tudo no meu nome e tal, entendeu, é, aqui eu venho um certificado né, de garantia da, da EACO 1, vocês podem tá vendo aí, tal, show de bola, deixa eu ver o que veio mais, e só isso aí, o que veio, o que veio nisso foi ele galera, eu vou tá fazendo um reviewzinho básico também dele aqui, pra tá mostrando a vocês, pô show de bola, olha aí, ponente, bonito, tem a marcação aqui da EACO 1 né, 762 x 6mm, tal, show de bola, então galera, de volta aqui eu vou tá passando um reviewzinho básico aqui né, do nosso fall, é o seguinte galera, como eu disse anteriormente, ele é full metal né, pode tá vendo, né, exceto o guarda, o handguard né, a coronha e a pegada aqui ó, o resto é tudo, o resto é tudo metal, corpo, cano, é, alça e massa de mira, ó, suporte da bandoleira, entendeu, pode tá vendo aqui, show de bola, ela tem mais ou menos aí ó, em torno aí de 37 polegadas né, o comprimento dela, que dá em torno aí mais ou menos de 93, 95 centímetros, isso aqui é um modelo com cano um pouco menor né, tem um com cano maior, é, aqui temos o que, o ferrolho dele né, você vai puxar o ferrolho pra tá podendo mexer no roll-up dela, ele trava, você pode tá ajustando o roll-up aqui, e pra você destravar o ferrolho ó, pode tá vendo a posição dele, depois você tá destravando o ferrolho, você vai apertar esse botão aqui ó, tá vendo, vai puxar pra baixo ó, tá vendo ó, ele destrava, barulho gostoso né, de novo ó, ó, show de bola, é, vou tá inserindo o magazine aqui pra vocês verem ó, magazine show de bola, enfia, não tem aquela folga, igual tem na maioria das M4 aí, vocês podem ver que você coloca o carregador, fica aquela folguinha, muita gente bota a fita isolante, pra não atrapalhar o disparo né, que às vezes o bebê trava, não vai, então, esse daqui não tem a folga, você pode balançar ele ó, o único barulho que faz é daqui da bandoleira ó, e não faz barulho ó, não faz barulho, é tudo certinho, fixo, show de bola, acabamento dele, pra você tá fazendo, tirando o carregador, só você apertar aqui ó, botão de release do magazine, apertou, saiu, quem for militar sabe aí ó, igual falo de verdade mesmo, botou, tirou, show de bola, preso, fixo, legal, é, parte daqui ó, seletor, seletor de safe, semi e alto, safe, semi e alto, podem tá vendo aí ó, escuta o barulho da criança ó, automático, pô, tem um maluco com a furadeira aí galera, não sei se vai tá saindo o ruído da furadeira do cara, mas, o cara foi furar a parede logo agora, vamos lá, pegada dele aqui ó, podem tá observando, aqui tem essa opção aqui de você tá regulando aqui, então, falzão é isso aí galera, o carregador dele aí ó, o magazine dele, 500 bebês, capacidade pra 500 bebês, ele tem uma, ele tem uma, uma força aí de entre 390 e 420 FPS, com bolinha de 0,20, muito forte mesmo, forte pra cacete, daqui a pouco eu vou tá dando um teste neles aí, umas latinhas em cerveja, que eu fiz aí pra vocês terem vendo, bem preciso, imponente, pô, fall e fall né galera, fall e fall né, fall é show de bola, então é isso aí galera, dei um reviewzinho básico dele aí, ó, esqueci aqui ó, da parte da, da, da bateria aqui ó, a gente coloca a bateria dele aqui atrás, podem tá tá ouvindo aí ó, observa aí, tá vendo? vou tirar a bateria pra vocês verem aqui ó, só soltar a bateria aqui, tá, a bateria é essa aqui ó galera, 1.200 amperes, 8.4 volts, para a gente prender a mesma coisa, de perto aqui, puxo, show de bola, tá, é isso aí galera, é isso aí galera, enfim, vou tá dando um teste aí pra vocês daqui a pouco, muito forte, então espero que vocês tenham gostado aí galera, deixa aquele like, se inscreva no canal aí que muitos vídeos virão, e domingo vou tá dando uma partidinha com ela, dando aquela estreada, vou postar também no canal lá pra terça, quarta-feira, enfim galera, fica com o teste da arma aí, então galera, vamos fazer um, uns disparozinho aqui né, com o falzão, botei duas latinhas ali na frente ali ó, não sei se vocês estão podendo observar, mas qualquer coisa eu dou um zoom lá na hora, vamos fazer primeiro o disparo aqui no, no sêmina, depois vou dar uns rajadinhos pra vocês verem, a precisão da criança, tentar primeiro acertar a latinha de cima, a latinha de cima, depois vamos pra debaixo, primeira latinha dao, vamos ver a segunda latinha aqui ó, segunda latinha dao, tá mijando lá, vocês estão vendo ó, beleza, tentar tirar agora a primeira latinha de cima, acertei ela mas não caiu, agora ela vai cair, beleza, agora vamos mandar de baixo, acertei de novo, engarra a gargulha, então galera, aqui tem mais ou menos 10 metros, entendeu, 10 metros aqui ó, mais um disparo, show de bola, atravessou, acertou aí de trás, pra tu ver a pressão na criança, agora vamos dar aqui uma rajada, só dar uma carga aqui no carregador, botar no modo aqui ó, o automático, como é que tá engarrilhado, tá isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do disparo do Falzão aí né, show de bola, muito forte, então deixa aquele like aí, pra tá ajudando o canal né, deixa aquele like, se inscreva aí, amanhã vai ter um joguinho, vou gravar e de repente eu vou postar terça-feira no canal aí, se desce ar, então é isso galera, um abraço, até a próxima, valeu!